Boas! Neste pequeno vídeo quero falar acerca da falácia do acidente. A falácia do acidente, entre outras coisas, é quando uma pessoa aplica uma regra geral a um contexto em particular que mais parece uma exceção do que um contexto geral, entre aspas. Vou dar dois exemplos e vou refletir um bocadinho acerca deles. O limite máximo de conduzir dentro da localidade é 50 km. Logo, mesmo que o teu familiar esteja quase a morrer, ou sem conseguir respirar, não podes ultrapassar os 50 km hora. Ora bem, claro que neste caso nós estamos a falar de uma exceção à regra. Neste caso, a regra não faz tanto sentido porque nós estamos a falar de uma exceção. Não. Não o contexto geral. Isto não está sempre a acontecer. Pessoas, pelo menos, comparando com os casos gerais. Há um exemplo que eu achei pertinente. Claro que é um exemplo preconceituoso. Mas foi um exemplo que eu encontrei na internet para falar aqui. que é, os ateístas, em geral, odeiam os cristãos. Você, um ateísta, logo deve odiar os cristãos. Claro que esta é uma perspectiva, como é que vai dizer? Preconceituosa, muito provavelmente não fundamentada. Claro que podemos estar a falar de uma exceção. O facto de ser ateísta no caso é que tenha de odiar os cristãos. Além de que poderá ter uma falácia contrária por trás. que é, a pessoa, por alguma razão, caso isso tenha acontecido, conheceu um ateísta que odiava os cristãos. O contrário também poderia acontecer. Um ateísta que odiava os cristãos. Criou uma regra a partir desse caso em particular. e, a partir desse momento, todos os ateístas que conheceu, ou que viria a conhecer, teriam de ser, teriam de odiar os cristãos. Claro que, além de haver a questão do acidente ou da exceção, o facto de ser ateísta não tem de odiar os cristãos, houve, poderia haver uma falácia da generalização precipitada. É, por alguma razão conheceu um ateísta que odiava cristãos. ou, o contrário, um cristão que odiava ateístas. E, por causa disso, criou uma regra geral. Criou a precipitada lei na sua cabeça, ou a ideia de que todos os ateístas deveriam odiar os cristãos, ou odiariam os cristãos, ou todos os cristãos odiariam os ateístas. Claro que, neste caso, estou a falar de uma falácia de uma generalização precipitada, mas, eu acho que, se calhar, se adequa mais a um contexto em particular, a ideia de um contexto. Uma coisa é aplicar uma regra, outra coisa é a necessidade de identificar uma exceção. E, às vezes, nós aplicamos uma regra quando nós temos de estudar o caso como se fosse uma exceção e não como se fosse uma coisa geral, uma coisa que costumasse acontecer. É uma coisa comum. Quando uma pessoa estuda uma realidade ou uma coisa em comum, tem de perceber que as regras não se aplicam assim tão bem. Além de que, quando uma pessoa vê um caso em particular e percebe que há uma regra, normalmente há mais do que uma regra. E não é só aquela regra que está em caso. Há várias regras. Uma pessoa deve ter a intenção às várias regras e compreender que existem exceções. Portanto, isto é falácia do acidente, é falácia, no fundo, onde uma pessoa precisa ter a consciência de que quando há uma exceção, há uma exceção. E se é uma exceção, uma pessoa deve estudá-la enquanto exceção também. Portanto, não se pode conduzir, esta é a lei, esta é a regra, imaginando. Mas se pode conduzir, dentro das localidades ou num sítio qualquer, a mais de 50 km hora. Portanto, mesmo que a pessoa esteja às portas da morte e precise de ajuda, não pode conduzir a mais de 50 km hora. Claro que, neste caso, a exceção, se a pessoa estiver mesmo a precisar de ajuda e ir rápido para o hospital, é claro que pode passar esse limite estipulado por lei, que é suposto ser para toda a gente. Mas, claro, se houver uma exceção, a pessoa deve procurar compreender o porquê desta exceção e deve conseguir identificar que, de facto, existe uma exceção. E depois, com outra lei, com outro exemplo que eu dei, os artistas, em geral, odeiam os cristãos, portanto, se você é ateísta, você deve odiar os cristãos. Além de, muitas vezes, se criar esse pensamento preconceituoso ou falacioso por se generalizar preconceituosamente ou precipitadamente um contexto em particular ou uma experiência que se teve, como neste caso, com um ateísta, por exemplo, também existe a exceção de... Aquela pessoa pode ser uma exceção. Aquela pessoa pode ser... Imaginando que isso fosse realidade, que os ateístas, por alguma razão, aderiam os cristãos. Imaginando que fosse realidade isso ou que fosse realidade ao contrário, ou outro exemplo qualquer, aquela pessoa poderia ser uma exceção à nossa frente. E a regra talvez não se aplicasse ou não se aplicaria. Portanto, além de haver o potencial com este exemplo que eu dei de uma generalização precipitada, ou simplesmente um preconceito, um julgamento, seja o que for, preconceituoso, também pode haver uma falácia do acidente. Isto foram... Estes dois exemplos que eu dei, encontrei na internet. Quis falácia que era esta falácia e fui procurar exemplos que eram para melhorar a conteúdo do vídeo. E são estes exemplos que eu tenho para dar. E acho importante, claro, que uma pessoa, sempre que uma pessoa quiser pesquisar mais, neste caso, acerca da falácia do acidente, uma pessoa deve procurar estudar, procurar ler, ver vídeos, seja o que for. Uma pessoa não gostava muito de ler. Há cada vez mais conteúdo na internet, no Youtube, no Google, seja o que for. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like porque é importante para fazer crescer o canal e cumprimento filosófico. Então, vamos lá.